E aí a gente tem o Fred, o Ricardo Oliveira, Deverson, a gente teve que escolher um de cada, não deu pra colocar aqui Deverson, Bor, Arthur e tudo mais, o Gustavo, não dá pra colocar o Bocelli, Gabriel Barbosa, Pablo, Max Lopes, André, Gilberto e Nico Lopes. Aqui tem Viseu, tem outras opções, aqui a gente poderia colocar, talvez já, agora no próximo jogo do Inter já volta o Guerreiro, daqui um tempinho não tem nem como a gente colocar... O Inter tem o River pela frente, será que o Guerreiro vai jogar? Hum, não sei, não sei, mas enfim, a gente fez uma pequena escolha aqui pra gente justamente falar um pouquinho a respeito desses caras que muitos deles estão fazendo gols, estão sendo decisivos, Gilberto do Bahia, a gente até chegou a comentar agora, tem Fernandão lá também, mas Gilberto, artilheiro, fez gol de tudo quanto é jeito já nessa temporada, até de bicicleta, queria saber de vocês então como que a gente fica nesse ranking do quinto pro primeiro. Mário Marra, vou começar por você, está preparado? Com a ressalva de que o Inter não joga com o Nico Lopes de atacante, ele é um atacante, mas não é um atacante de área, o atacante de área tem sido o Pedro Lucas, e deve ser o Guerreiro, ontem tomou o Jonathan Alves e tal, porque eu acho o Nico Lopes dos principais atacantes do futebol brasileiro no momento, eu acho o número 1, e é preciso destacar aí, na área. Do 5 a 1, do 5 a 1. Então, precisa anotar. Na área, é uma coisa, fora da área, se movimentando e tal. Começa pelo quinto aí. Eu começo pelo quinto pro Marra, pra facilitar as anotações do Marra. Pablo. Pablo, é o quinto pra você. Tá, eu tô tentando aqui fazer o meu quinto, o meu quinto aqui também, é difícil fazer. Como ele consegue pensar rápido, de trás pra frente? Então, eu não sei, ele não é normal, né? A gente sabe que ele não é normal, Marra, ele não é normal. Tá, o quinto pra você é o Pablo. Zete, você sabe quem você colocaria em quinto? O Pablo. Pablo também. Facilitável. Pablo também. Pablo. Pablo também. Qual é a música? Qual é a música, Pablo? Agora eu tenho dúvidas. Tá, sobraram quatro posições. Deixa eu pensar, o meu primeiro é esse aqui. O segundo, então, o terceiro é esse. O sexto é o quinto. Você tem que ter o primeiro, né? Cara, tá faltando espaço pra mim. Eu estou tentando equilibrar, na minha opinião aqui. Certo. É importante falar. Temporada e o que a gente conhece do jogador. Perfeito. Tá, eu tô tentando equilibrar isso. Olhar o que a gente sabe que o jogador é capaz e olhar a temporada. Tá, então, obrigado. Meu quarto eu já tenho. Já esclareceu, porque pra mim já tinha... Bom, eu vou continuar tendo uma dúvida. Eu tô indo no centroavante. Centroavante. É. Porque é centroavante. Eu praticamente deixei, eu tô, sendo bem certo, deixando de lado o Nico Lopes nesse pacote aqui, por ele não ser centroavante de função realmente. Vamos lá, quarto. Pra você, Hoffman, já que... Agora eu começo com outro. Então tá bom, marra. Você vai tomar um susto. Vou? Ricardo Oliveira. É mesmo? Mas marra, o começo do ano dele foi sensacional. Quero ver agosto. Ele tinha mais da metade, basicamente 50% dos gols do Atlético. Não é culpa dele. Mas, no ano passado, ele começou muito bem e setembro, agosto, ele já caiu bastante. Ele é muito bom. Tecnicamente, talvez ele seja o melhor. mas... Tecnicamente, eu fico entre ele e o Fred aqui, da arte de fazer gol. Ricardo Oliveira. Eu acho que são dois caras que mataram dois. Mas, pra você, então, o quarto lugar é o Ricardo Oliveira. Não por culpa dele. Não por culpa dele? É. Mas o que os outros têm a ver com ele? Ele já não tá conseguindo mais fazer o que fazia antes. Resolver. Em temporada toda. Correto. Então tá bom, tá bom. Ricardo Oliveira. Zete. Quarto. O quarto lugar. Eu tô como centroavante. eu vou com o Deverson. Deverson, quarto lugar pro Zete. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira também? Ixi, acho que aí surpreendeu um monte de gente, hein? Então ganhou. Muito por conta da idade, o Marra já expôs bem os argumentos. Tá certo. Tá bom. Vamos lá. Não são os meus argumentos, tá? Não, não. Sim, sim, sim. Cada um tem os seus argumentos. É bom deixar claro. Vamos lá. Sobraram só três posições. A gente tem... Tá voando, fazendo gol. Cara, importante pro Palmeiras nesse momento, porque é o centroavante do Palmeiras agora. Arthur tá chegando agora e o Borra tá a fase que tá. Meu Deus. Meu voto. Quem esperava? É o seu voto? Gustavo. É o meu também. Terceiro colocado. Ah, o ranking meu e do Marra tá... É o meu também. É o Gustavo seu também? Zete, vou perguntar pra você qual seria o seu, mas já ganhou o Gustavo, terceiro. Vou com o Gustavo, né? Gustavo também? É. Já ganhou. Rapaz! Rapaz! Tá me surpreendendo. Rapaz! Olha só, achei que... O outro da família dele é o segundo pra mim. Também é o meu segundo. Meu ranking do Marra tá igual. Tá bom, já sei, posso encerrar esse ranking já. Já sei que é Gabriel Barbosa e Fred. Gabriel Barbosa, artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Sim, e da Copa do Brasil. E o Fred é o grande centroavante do futebol brasileiro nos últimos anos? E pra mim não é o melhor jogador do Cruzeiro. Quem é o melhor jogador do Cruzeiro? É o Rodriguinho. É o Rodriguinho? É, e ainda tem o Robinho, ainda tem o Dedé, tem o Fábio. O Fred tá fazendo o dele, mas o Fred é espetacular lá, fazendo o dele. Rapaz, o FuteSports, o que você achou desse ranking aí? Manda sua mensagem aqui pra gente. Vamos lá, olha lá. O Rodrigo Vinícius tá comentando aqui. Vocês estão de brincadeira. Gustagol é o melhor, eu sempre acreditei. Espera um pouco mais. Bando de loucos lá de Boa Esperança, Minas Gerais. O Sleek, que é o Jordan, tá falando aqui. O Pedro Queixada, sacanagem com o Pedro, ele nem tem tanto queixo assim. Ele é melhor que esses aí da lista. É, mas quando ele voltar a jogar, a gente faz uma lista de novo. Ele foi mesmo. Mas o moleque jogou demais. Isso aí é indiscutível. O moleque tava jogando muito. Uma pena a contusão dele. O Rodrigo Ferreira tá falando, galera, pelos números de jogos, gols, Thiago Reis é o melhor do momento. Calma. Calma, deixa o moleque... Até o momento dele é excepcional. Quatro jogos, quatro gols. Mas calma, né? O garoto acabou de chegar também, né? Espera. Ó, então ficou assim o nosso ranking. Fred, Gabriel Borbosa, Gustagol, Ricardo Oliveira. Jovem até artilheiro do Baiano. E Pablo.